Que tal você mesmo fazer o seu bolo de aniversário? Esse bolo de ninho com morangos é um dos bolos mais gostosos da vida. Além disso, ele é super fácil de fazer e fica lindíssimo. A massa é um pão de ló bem fofinho, o recheio é muito cremoso e juntamente com os pedaços de morango fica sensacional. Vem comigo aprender! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se! Aproveita e deixa aquele joinha pra estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente! Vamos lá pra nossa receitinha! Pra fazer esse bolo, eu vou usar uma massa pão de ló verdadeira, que é aquele pão de ló feito com apenas três ingredientes. Aqui na batedeira, eu vou colocar então cinco ovos inteiros, que são ovos de tamanho grande. E na batedeira, junto com os ovos, eu vou acrescentar o açúcar. Aqui eu tenho 150 gramas de açúcar refinado. Pode usar o cristal também, é que o açúcar refinado deixa a massa mais fofinha. E se você não tem uma balança aí pra pesar o açúcar, você vai medir sete colheres e meia de sopa. Lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo, eu vou deixar a receita anotada pra vocês, assim em colheres e em gramas também. Agora nós vamos bater esses ingredientes por aproximadamente sete, oito minutinhos, até eles se transformarem em um creme claro e aerado. Após sete minutinhos batendo, o creme fica assim, nessa consistência. E agora nós não vamos mais precisar da batedeira. Nessa mistura de ovos com açúcar, eu vou acrescentar agora farinha de trigo. Aqui eu tenho também 150 gramas de farinha de trigo. É uma farinha sem fermento, esse bolo não leva fermento. E se você for medir em colheres, serão sete colheres e meia de sopa bem cheinhas, ok? As colheres de açúcar não eram tão cheias. Aqui, pra atingir a quantidade de 150 gramas, precisam ser assim, olha, colheres de mãe. E eu vou acrescentar a farinha de trigo aqui na massa, passando por uma peneira. E vou fazendo assim, olha, espalhando sobre o creme. E eu gosto de dividir a farinha em duas partes. Então eu vou peneirar aqui metade da farinha. E aqui, com o auxílio de um fuê ou de uma espátula, eu vou envolver a farinha no creme. É importante fazer aqui movimentos suaves, puxando sempre de baixo para cima. Isso pra que a nossa massa não perca o ar que foi incorporado aqui durante o batimento dos ovos com açúcar. Como o pão de ló não leva fermento, é esse ar, essa aeração que faz o bolo crescer e ficar fofinho. Agora que eu envolvi uma parte da farinha, eu vou colocar o restante. Se você quiser colocar uma essência nesse bolo, por exemplo, aí uma baunilha, você pode colocar junto com os ovos e o açúcar antes de começar o batimento. E uma dica pro seu pão de ló não ficar com aquele cheiro forte de ovos, é sempre usar ovos bem fresquinhos. Se quiser retirar a película da gema, também pode. Mas a principal dica é sempre usar ovos bem fresquinhos. Enquanto eu estou preparando a massa do bolo, eu já liguei o forno, ele está pré-aquecendo em 180 graus. A massa está pronta, vou passar aqui uma espátula pra ver se não tem nada de farinha grudado nas laterais ou embaixo na tigela. E observem como ela fica bonita, tem a consistência de uma mousse. E o único segredo aqui, pra você não perder a massa, é envolver a farinha com delicadeza, pra massa não abaixar. Eu vou assar o meu pão de ló nessa forma redonda. Ela tem 20 centímetros de diâmetro e tem 7 de altura. Eu não untei, apenas coloquei aqui no fundo papel manteiga. O segredo pro pão de ló não murchar quando ele sai do forno é esse, não untar as laterais da forma. Aqui, se você preferir, pode forrar também com papel toalha. Se você tem uma forma aí 20 por 10, pode fazer nela também. Essa quantidade de massa não é suficiente pra encher a forma 20 por 10. Pra assar o bolo, dá perfeitamente. Ajeite a massa com a própria espátula. Não fique batendo a sua forma aqui na bancada, justamente porque nós não queremos perder o ar dessa massa. Agora eu vou levar ao forno, a temperatura vai continuar 180 e aproximadamente 35 a 40 minutos, o meu pão de ló já vai estar pronto. Fica de olho aí no seu forno, porque de forno pra forno dá diferença. Enquanto o pão de ló está assando, eu vou higienizar os morangos. Aqui nessa tigelinha, eu coloquei duas cumbuquinhas de morangos. Tenho aqui aproximadamente 450 gramas de morangos. Eu lavei um a um e depois coloquei aqui nessa solução de água com vinagre. Aqui eu coloquei um litro de água e três colheres de sopa de vinagre. Pode ser qualquer vinagre. Vou deixar eles aqui mergulhados por aproximadamente 20 minutinhos. Após esse período, eu escorro a água, lavo novamente em água corrente e vou secá-los com papel toalha ou guardanapo. Aqui o meu bolo já está assado, ele ainda está morno. Eu vou esperar esfriar completamente pra podermos rechear. Enquanto isso, o meu morango já estava aqui de molho e agora eu vou então enxaguá-los e secá-los. E vou aqui demonstrar pra vocês. Eu coloco aqui um guardanapo, coloco os morangos e com outro guardanapo eu venho aqui secando. Reservo aqui em um pratinho. Agora que já estão higienizados e secos, eu vou retirar o talinho. Vou cortar aqui bem rentinho. E vou deixar o meu morango inteiro. Pessoal, uma dica importante pro bolo de morango é utilizar sempre morangos bem madurinhos, porém ainda bem firmes. Isso garante uma maior validade do bolo e um bolo mais saboroso. Agora eu vou deixar aqui os morangos reservados. O bolo esfriando e vamos preparar o recheio. E pra preparar o recheio, eu vou usar nata. Nós vamos precisar de 600 gramas de nata. Cada pote desse daqui tem 300 gramas. A nata você encontra em supermercados e lojas também que vendem artigos pra confeitaria. Sempre naquela seção de gelados, onde ficam os iogurtes, as manteigas. E ela deve sempre ser mantida, refrigerada. E pra usarmos aqui no recheio, deve estar super gelada. Agora eu vou precisar de leite condensado. E eu vou separar aqui nessa bisnaga 70 ml. Eu vou usar para a calda do bolo. E o restante eu vou colocar aqui na nata. E vou acrescentar 150 gramas de leite ninho. Se você não tem balancinha, você pode colocar 8 colheres de sopa. Eu estou usando leite ninho integral. Na minha opinião, ele é o melhor para recheios e dá mais sabor. Pode utilizar outro leite em pó? Pode sim. Mas aqui o leite ninho está dando nome ao meu bolo. Então nada mais justo do que eu utilizar o próprio leite ninho. E agora nós vamos bater essa mistura até se transformar em creme de ninho. Eu já mostro o ponto pra vocês. Aqui o meu recheio já chegou no ponto. Bateu menos de 2 minutos. Vou mostrar aqui pra vocês. Quando eu retiro o batedor, fica marcado aqui no recheio. Então esse é o ponto. Vocês podem observar que ele fica num ponto maravilhoso. Já sai pronto pra rechear o bolo, pra decorar. E olha como ele é lisinho. Fora o sabor, gente. Que é maravilhoso. Eu já desenformei o meu bolo. E eu vou usar a mesma forma onde eu assei pra montá-lo. Aqui eu forrei com um saquinho plástico próprio para alimentos. Cortei o meu bolo em dois discos. Eu vou fazer apenas uma camada de recheio. Aqui era o topinho do bolo. Eu vou colocar virado para baixo. E lembram do leite condensado que eu deixei aqui na bisnaga? Agora eu vou acrescentar 130 ml de água. Essa água é mineral. Pode usar água filtrada também. Ou água fervida e fria. Agora é só agitar bem. Que nós já vamos ter aqui uma calda deliciosa. Vamos umedecer. Essa quantidade de calda é suficiente para o bolo todo. Vou colocar o recheio. Vou espalhar para ficar uniforme. Aqui eu coloquei metade do nosso recheio. E essa outra metade eu vou usar para decorar o bolo. Então ele serve como recheio e também como cobertura. Agora eu vou vir aqui com os morangos inteiros. E vou colocando em cima do recheio. Formando aqui um círculo. Se você preferir colocar os morangos picadinhos, também pode. É que assim, inteiros, eles liberam menos caldo. Terminei de colocar os morangos. Eu venho aqui com a espátula. Aperto para eles ficarem aqui prensados no recheio. E esse recheio que sobe entre os morangos, eu passo aqui por cima. Agora eu venho aqui com a outra camada de bolo. Vou virar o miolo. Vou umedecer. Agora com o próprio plástico que eu coloquei aqui, eu vou fechar a forma. Faço aqui uma suave pressão para unir as massas ao recheio. Vou levar na geladeira por duas horinhas e já venho decorar com vocês. Enquanto isso, esse recheio que eu vou usar como cobertura também vai para a geladeira. O meu bolo já ficou na geladeira há cerca de uma hora e meia, duas horas. E agora eu vou decorar. Vou colocar aqui um pouquinho do recheio apenas para fixar o bolo no prato. O restante do recheio eu coloquei aqui nesse saco de confeitar e vou usar aqui um bico folha. Esse daqui é o bico 113. Quando nós forramos a assadeira com o plástico, é muito fácil de desenformar. Eu vou colocar aqui em cima do bolo um pouco do nosso recheio. E aqui com uma espátula simples eu vou alisar. Lembrando, pessoal, que essa decoração é apenas uma sugestão. Você pode decorar como preferir. E para decorar é bem fácil. Eu vou colocar o bico encostado aqui no prato e distante do bolo, cerca de 1 a 2 milímetros. E venho fazendo pressão com a mão aqui no saco de confeitar para ir liberando a cobertura. E aqui eu estou usando esse bico folha porque ele libera pouca cobertura. Se você quiser usar um outro bico, talvez a quantidade que nós fizemos para rechear e cobrir não seja suficiente. Então, você faz um pouquinho mais. A vantagem do bico folha é que além de deixar o bolo bonito, ele usa pouca cobertura. Com o mesmo bico ainda, eu vou fazer aqui o rodapé. Eu encosto o bico no prato, na horizontal, aperto e solto. E já vai fazendo aqui um trabalho bem bonitinho. Parece um laço. Olha como fica bonito. E para finalizar agora, eu vou usar aqui um bico 1M. Vou fazendo aqui pitangas em volta do bolo. É só pressionar a mão para liberar aqui a cobertura. Coloca e solta. E já forma aqui uma pitanga bem bonita. Usando ainda o mesmo bico, agora eu vou fazer pitangas no sentido aqui horizontal. E agora, no sentido vertical. Vou fazer um trabalho aqui, quadriculando a superfície do bolo. Simples, porém muito bonito. E aqui, gente, ainda sobrou, olha, um dedinho do nosso recheio e cobertura. E agora, para dar o charme, eu vou colocar aqui morangos inteiros. E olha só que maravilhoso que ficou o nosso bolo. É um bolo de vitrine que vai ficar muito lindo aí na sua mesa de aniversário. O peso final desse bolo é de 2,50 kg. É um bolo que você consegue, então, servir 20 fatias de 100 gramas. E agora, eu vou cortar para vocês verem como fica a fatia desse bolo. Olha isso! Hum! Olha essa fatia, gente! É show! E a validade desse bolo em geladeira são de 2 dias, porque aqui nós estamos usando morangos frescos. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau! E aí E aí Obrigado.